Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mar de 600 casos de assédio contra mulheres são registrados na região metropolitana de Belém. Procon tem atendimento 24 horas. Grande coleta de Emaús completa a 49ª edição. Arquibancadas do Sírio já começaram a ser montadas. Solidariedade e acessibilidade no Sírio para cadeirantes. E as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré nas instituições de Belém. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de assédio, que é um tipo de crime muito frequente em todas as esferas sociais e com alto índice em mulheres. Na região metropolitana de Belém são registrados mais de 600 casos por mês. Os assédios contra as mulheres estão cada vez mais crescentes no Brasil. Pode ser no ambiente de trabalho ou na rua, mas dificilmente elas escapam do assédio. Você já sofreu algum tipo de assédio? Constantemente, na rua. Ainda não, graças a Deus, espero nunca sofrer. Já, amor, é muito constrangedor para a gente isso. Eu já cheguei, na verdade, em caso de até mesmo denunciar e na delegacia, porque isso se torna muito chato para a gente como mulher, né? Qualquer ato que leve ao constrangimento da mulher é considerado assédio. O assédio, de uma forma geral, ele é caracterizado como qualquer ato advindo de uma terceira pessoa que venha a causar um constrangimento para essa mulher, principalmente no que se diz respeito ao constrangimento sexual. A mulher hoje em dia, apesar de ter adquirido toda uma evolução dentro da sociedade, ter adquirido direitos, nós estarmos hoje vivendo numa sociedade moderna, onde a mulher garante direitos e, infelizmente, nós ainda vemos mulheres sofrendo situações de constrangimento, situações de assédio em via pública, em ônibus, em locais de trabalho, dentro da sua própria residência. Segundo a Polícia Civil, no Pará não existem estatísticas do tipo de assédio mais cometido, mas as delegacias especializadas de atendimento à mulher registram cerca de 7 mil ocorrências por ano, envolvendo todos os tipos de assédio. O assédio, ele traz como característica, dentre outras coisas, além do constrangimento físico e da violação física, ele também tem, por consequência, um desgaste emocional e psicológico para essa mulher. Então, assim, a mulher, ela infelizmente sofre assédio em seu local de trabalho, ela sofre assédio na rua quando ela passa e ouve palavras extremamente degradantes, testes constrangedoras, comentários extremamente sexualizados, de forma extremamente inferiorizada, tratando a mulher como se apenas fosse um objeto de prazer de quem quer que seja. Então, assim, ela sofre constrangimento dentro do ônibus, quando ela está dentro do ônibus, é importunada sexualmente, ofendida sexualmente por um outro passageiro. Então, assim, são várias as situações em que, infelizmente, não só a mulher adulta, mas a adolescente, a jovem menina, se vêem submetidas ainda. Nos casos ocorridos dentro dos transportes públicos, ainda se encontra uma resistência. Nós temos alguns comentários, algumas situações de informe, até mesmo dentro das nossas redes particulares de vida, cada pessoa tem isso, de ter um comentário, ou ter ouvido falar de que uma determinada pessoa foi constrangida dentro do ônibus. Estava em pé, passou um determinado homem, e às vezes por força de mecanismos até de própria identificação de quem seria esse agressor, porque logo em seguida a pessoa desce do ônibus. Às vezes por medo também de sofrer uma retaliação, por ser alguém que, de repente, é conhecido do local de trabalho dela, ou do local de moradia, e que frequenta, e que faz utilização daquela linha de ônibus da mesma forma. Em outros momentos, por nós não termos mecanismos de identificação desse ônibus, como coletivos urbanos aparelhados com sistema de coleta de dados, através de filmagens, a mulher acaba não tendo recurso de fazer essa denúncia, se sente constrangida, porém não produz a denúncia crime. O responsável pelo crime será penalizado de acordo com o tipo de assédio. Situações como os comentários grotescos que são ouvidos pelas mulheres quando passam na rua. Se identificados caracterizam crime, como a situação da injúria, da calúnia. Situações como o ônibus, a mulher que é oportunada ofensivamente dentro do ônibus, caracteriza uma outra, que é uma contravenção, importunação ofensiva ou pudor. Existe o tipo penal do assédio sexual no local de trabalho. Também é uma outra penalidade que é aplicada. Então, assim, para cada caso existe uma tipificação legal que ampara essa mulher. Segundo dados da Polícia Civil, por mês são registradas de 600 a 700 ocorrências envolvendo vários tipos de assédio aqui na região metropolitana de Belém. O primeiro passo para combater este crime é a denúncia. Denunciar sempre. Procurar delegacia de polícia, procurar delegacias especializadas no atendimento à mulher, assim como nós temos delegacias especializadas na proteção à criança e adolescente, quando essa mulher for adolescente ou uma jovem mulher. E denunciar sempre o maior remédio para a gente prevenir que outras mulheres vivam esse tipo de violação e também para reparar um dano, nem que seja no caráter educativo, é o processo da denúncia e responsabilização do agressor. E agora vamos falar de economia. Outro aumento na conta de energia elétrica está previsto para 2016. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na última quinta-feira o cumprimento de uma liminar que reduz o encargo nas contas de energia para grandes indústrias. Porém, essa redução irá refletir nos consumidores residenciais, que terão um aumento de 8% na tarifa de energia elétrica em 2016. A ação judicial que beneficia os membros da associação que reúne as indústrias com grande consumo de eletricidade foi concedida em julho deste ano, isentando essas empresas de parte dos custos com a conta de desenvolvimento energético. Além dos consumidores residenciais, as distribuidoras de energia também serão afetadas pela decisão. Com a queda do faturamento, as distribuidoras de energia só poderão repassar os custos não pagos pela Associação das Indústrias aos clientes a partir dos reajustes tarifários de 2016. E a Eletrobras Distribuição Acre já lidera o número de reclamações formalizadas no Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre. Segundo o órgão, de 1º de janeiro até este mês, foram registradas 294 queixas contra a empresa, quase 23% do total de reclamações. Os dados mostram que 24 dessas reclamações foram feitas em setembro, mês em que o Estado teve o fornecimento de energia interrompido pelo menos três vezes. Você pode sugerir temas e assuntos para as nossas entrevistas e reportagens, basta enviar para o nosso WhatsApp 988023444 e assim você ajudará a produzir o Nazaré Notícias. O assunto agora é saúde. A campanha de vacinação contra o HPV deve seguir até o dia 30 de outubro em Roraima. As meninas de 9 a 13 anos devem ser vacinadas. A segunda etapa da campanha de vacinação teve início no dia 1º de setembro e deve se estender até o dia 30 de outubro. De acordo com a Prefeitura do Estado, a meta é vacinar pelo menos 5.430 meninas. Segundo a Coordenadoria de Imunização do município, as meninas que já completaram 14 anos e receberam a primeira dose precisam da segunda para concluir o esquema vacinal. A vacina protege contra o HPV, um dos vírus causador do câncer de colo de útero. A principal forma de transmissão pode ocorrer por meio da relação sexual e também pelo contágio da mãe para o bebê durante a gravidez ou parto. E vamos homenagear Belém e seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Você vai ajudar a compor as homenagens aos 400 anos da cidade. O WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. O WhatsApp é o 988023444. E a Larissa Cristina está aqui para mostrar as fotos, Larissa. Isso mesmo, Marcos. As pessoas têm participado bastante desse nosso quadro. A gente agradece a todos que têm enviado fotos para a gente. A gente vai acompanhar umas fotos que chegaram desde sexta-feira para a gente. Essas fotos são referentes aqui a Belém. Nós vamos ver agora o Antônio Flores e os amigos dele direto do Mangueirão. Ele mora em Anandéu, na cidade de Nova 4. Jogo do Pai Sandu. Justamente. A gente sabe que aqui no nosso estado do Pará é a grande rivalidade entre Rema e Pai Sandu. O Antônio faz questão de registrar o time dele, que é o time do Pai Sandu. Agora a gente vai acompanhar a foto da dona Meire Ferreira Torres. Ela tem 94 anos, Marcos. E ela faz questão de mostrar sua devoção por Nossa Senhora de Nazaré. A gente também agradece a sua participação, dona Meire. Agora a gente vai para a foto da Dilomar, do Amaral e da Ana Lúcia. Eles estão em Outeiro. A gente pode observar aí a praia, né? Outeiro que é bem próximo a Belém, cerca de 40 minutinhos. É um balneário muito visitado aí aos finais de semana. A gente também tem a foto da Emanuele Lopes. Ela está no Forte do Castelo. É uma belíssima imagem. O Forte do Castelo que também é um dos principais pontos turísticos aqui da nossa capital paraense. A gente também tem a imagem da Emily Couto. Ela está na Praia do Farol, em Mosqueiro. Que imagem também bem bonita, né, Marcos? As crianças, os pais fazem questão de mostrar a foto de seus filhos, seus sobrinhos também aqui com a gente. Agora a gente vai ver a foto do Isaac e da Valéria, aproveitando o final da tarde aqui em Belém. Olha que bonito. Lá no Memorial dos Povos, né? Aqui no Vero Rio. No Vero Rio, que também é outro ponto turístico da nossa capital. Belém, como todos sabem, é repleta de praças, pontos turísticos, né? Então, justamente, é essa homenagem que a TV Nazaré quer fazer para a nossa cidade, mostrar esses momentos tão importantes que a gente vive aqui. E, na verdade, é isso que a gente quer. Que a gente precisa que você envie para nós esse tipo de foto. É uma foto em que você interage com a cidade, você aprecia o que é que de bom realmente nós temos aqui. Agora a gente vai terminar vendo a imagem da juventude da paróquia de Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá. A gente vê aí que são todos os jovens reunidos para compor essa imagem. Eu lembro que você que está acompanhando a gente pode participar da nossa homenagem a Belém, enviando fotos do seu grupo, dos seus movimentos, do seu passeio do final da tarde, como a gente viu, da sua visita a algum ponto turístico da nossa capital. Também podem ser enviadas fotos também de outros municípios do nosso estado do Pará e dos outros que compõem a nossa Amazônia Legal. A gente está aqui aguardando a sua foto para exibir na próxima sexta-feira. Daqui a pouco eu volto, Marcos, para a gente mostrar mais algumas imagens. Ok, Larissa. Lembrando que o WhatsApp é o 988023444. Em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, a população terá mais facilidade para atendimento no PROCON. O órgão disponibiliza um número 24 horas para qualquer tipo de denúncia. O PROCON realiza atendimento à população diariamente de 8 às 14 horas para solucionar problemas envolvendo o consumidor no estado do Pará. Carlos foi até o órgão para tirar algumas dúvidas sobre complicações com a faculdade. Eu vim procurar informação sobre uma negociação que eu estou tentando fazer, a faculdade. Então, como eu não obtive sucesso diretamente com a faculdade, eu resolvi procurar o PROCON. Além de esclarecer informações e solucionar problemas, a população possui uma nova forma de atendimento no PROCON. O órgão disponibiliza um número que funciona 24 horas e é exclusivo para denúncias. Até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum telefone fixo como o 151, que estava quebrado a gente já. E hoje a gente está estendendo para 24 horas somente para denúncias. Você tem que ser bem colocado, porque para informações o 151 ainda continua funcionando no horário normal de funcionamento. O 151 é basicamente quando você tem algum direito, alguma coisa prejudicada naquele momento em que o PROCON não está funcionando. Ou seja, depois das 14 horas. O novo atendimento foi lançado em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor e surgiu após uma reunião nacional do PROCON. Surgiu de uma reunião que eu fui em São Luís, onde foi a PROCONS Brasil, que é a Associação Brasileira de PROCONS, que eu sou agora membro. E eu vi uma experiência de um outro PROCONS, se não me engano na Paraíba, que fazia um plantão, não era igual ao nosso. E aí eu chegando aqui, eu maturei a ideia junto com a minha equipe de fiscalização, comprava a briga junto comigo, porque é uma briga mesmo. E está aí, estamos funcionando, já está em pleno funcionamento e está dando super certo, graças a Deus. Desde o seu lançamento foram feitos mais de 30 atendimentos. A população deve entrar em contato com o número e uma equipe será deslocada para averiguar a denúncia. O horário de atendimento do PROCONS, de 8 às 14, é o 151, e nesses 24 horas é o 981349789. Esse celular está na mão de um fiscal, que fica com ele até o dia seguinte, e aí pode ligar que se for necessário ele se deslocar, ele vai se deslocar para onde está sendo feita a denúncia, e lá vai ser averiguada. O prazo para solucionar o problema vai depender da denúncia. Nesse caso, de atender a denúncia em loco, depende, se tiver chamadas antes, é por ordem, mas é um prazo bem razoável, te garanto que no mesmo dia já tem o início, aí depois vai para os outros processos internos, que tem chamar o fornecedor, ele tem que se explicar, então, aí tem as outras etapas que o PROCONS já faz normalmente, mas a denúncia será apurada, praticamente, digamos assim, se ligar e estiver na vez, ela vai no mesmo tempo. Os consumidores aprovaram a novidade. É muito bom, porque vai oportunizar pessoas que não têm disponibilidade de vir no horário do órgão, que é de 8 às 14. Então vai proporcionar que mais pessoas tenham acesso a esse serviço. Inicia hoje o cadastro para regularização de vendedores que queiram comercializar mercadorias no entorno dos cemitérios de Macapá no dia de finados. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, na zona central de Macapá, no horário de 8 da manhã a 1 da tarde. E segundo o órgão, os interessados devem apresentar cópia de documentos como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, além de uma foto 3x4. O prazo final para regularização será 2 de outubro. Começa a valer, a partir do próximo mês de outubro, a obrigação dos empregadores a pagar aos trabalhadores domésticos do FGTS, além de outros direitos que até então eram opcionais. Os novos direitos que estão previstos na chamada PEC das Domésticas, lei aprovada em abril de 2013, começam a valer no próximo mês de outubro. Com a entrada em vigor desses direitos, o empregador terá obrigatoriamente que cadastrar seus empregados nos sites do E-Social. Entre as listas de tributos que o empregador terá que escolher estão FGTS equivalente a 8% do salário do trabalhador, seguro contra acidentes de trabalho de 0,8% do salário, fundo para demissão sem justa causa de 3,2% do salário, INSS devido pelo empregador 8% do salário, INSS devido pelo trabalhador de 8% a 11%, dependendo do salário. E também imposto de renda à pessoa física, seu trabalhador receber acima de R$ 1.930,00. E você acompanha ainda nesta edição, grande coleta de Emaús completa a 42ª edição. Arquibancadas do Sírio já começaram a ser montadas. Solidariedade e acessibilidade no Sírio para cadeirantes. E as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré pelas instituições de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de ação social. Neste domingo aconteceu a 42ª coleta de Emaús, um evento que reúne jovens voluntários que ajudam a construir um futuro diferente para meninos e meninas de Belém. Cerca de 800 voluntários participaram da 42ª grande coleta, divididos em 60 equipes, 30 recolhendo as doações por 11 bairros da capital paraense e 30 realizando as atividades internas. A motivação foi gerada pela vontade de ajudar o próximo. O que me motivou, eu acho que foi, sei lá, a bondade das pessoas. As pessoas estão aqui dia de domingo, que pediam estar na nossa casa, estão fazendo essa bondade pelo movimento. Pessoas que têm amor um pelo outro, ao próximo. Então, eu acho isso muito importante. Porque ela vai gerar lucro para o movimento, para a curso, para melhorar aqui dentro. Então, eu acho muito importante. Participar de uma solidariedade que motiva, principalmente nós, jovens, e isso é muito bom, não só para quem faz curso aqui, mas para toda a sociedade. A grande coleta tem o objetivo de conscientizar a população sobre a realidade de crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, despertar o sentimento de doação. A grande coleta de Emaús, ela tem, na verdade, dois objetivos. O primeiro e o principal que nós consideramos é o movimento que trabalha nessa perspectiva de sensibilizar a sociedade para a causa. E a outra perspectiva é no sentido de fazer com que essa própria sociedade perceba a importância do trabalho doando aquilo que não lhe serve mais, mas que lhe serve ainda para alguém. Este ano, a grande coleta trouxe como tema a notícia é Juventude Marcada para Viver. O nosso tema, ele está exatamente levando a mensagem que a gente precisa gritar, precisa denunciar, precisa mostrar que a juventude precisa estar viva, precisa viver. Com tanta matança, com tanta criminalidade, os jovens, eles precisam ter seu espaço garantido. Esse espaço de vida, ele é oportunizado a partir do momento em que as políticas públicas desfocalizam esse jovem, esse adolescente. Todo material arrecadado será transformado e vendido dentro de uma loja na cidade de Emaús e a renda será destinada a projetos sociais. Os programas todos que o Emaús desenvolve com crianças, adolescentes, na socialização, na inserção no mundo do trabalho, na defesa dos direitos, na intervenção jurídico-social, esses programas são mantidos por doações e por esta forma criativa que nós tivemos de fazer com que a população possa contribuir mais do que com dinheiro, repartindo aquilo que pode ser utilizado, pode ser usado para ser revendido a preços absolutamente populares e reverter para a realização desses projetos. Quem contribuiu com a coleta diz que o trabalho é fundamental para ajudar a sociedade. Para ajudar o pessoal no trabalho deles, voluntariamente, que são uma pessoa digna de todo nosso respeito. Ajudar o próximo, sem olhar a quem, e doar aquilo que você não está mais usando. Se para você não serve mais, para alguém deve servir. Ajudar uma criança a ser feliz, eu acho que é isso que é importante da doação voluntária. Há mais de 40 anos que a República de Emaús desenvolve trabalhos sociais. O Emaús teve como perspectiva se adequar às realidades sempre novas, mas na mesma mística, diríamos assim, de contribuir para o resgate da vida, da dignidade, da justiça, principalmente a partir dos mais fracos, dos mais fragilizados, que são as próprias crianças, as crianças de rua, as crianças de periferia e os jovens. Quem não participou da grande coleta poderá doar em qualquer oportunidade. A cidade se expandiu muito ao longo desses anos. Por isso que temos uma metodologia de atender ao longo do ano pessoas que telefonam, que têm material, que não tem como trazer pessoalmente para cá. Então se estabelece todo um esquema de buscar essas doações ao longo de todo o ano. As agências do INSS no Pará retomam hoje o atendimento suspenso a mais de 80 dias devido à greve dos funcionários. A greve nacional de funcionários do INSS começou no dia 7 de julho com a adesão dos servidores do Pará. E segundo o sindicato, aderiram à greve 85% dos 800 funcionários do INSS no Estado, que conta com 41 agências. Cerca de 1.200 segurados são atendidos por dia em cada agência. Tudo bem? A minha dica de leitura de hoje vai para os amantes da boa poesia. Estou me referindo a Sob Silêncio, de Vasco Cavalcante, uma obra que foi publicada pela editora Patois, de São Paulo, e que traz este poeta, grande poeta da cena literária atual, que se preocupa em mostrar a sua habilidade com a palavra, através da metalinguagem, a preocupação com o tempo e grandes construções de metáfora. Assim, meu querido leitor, minha querida leitora, telespectador, eu queria que você tivesse a oportunidade de ler este livro, Sob Silêncio, de Vasco Cavalcante. É a minha dica de leitura. Quem quiser acompanhar a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o sírio e a trasladação, uma boa opção são as arquibancadas montadas na Avenida Presidente Vargas. Elas já começaram a ser instaladas. A previsão é que a entrega das arquibancadas seja feita no início de outubro. Tudo está sendo feito com cuidado, pensando na segurança dos participantes. Deve perdurar até o dia 5, 6 de outubro. A partir daí, haverá a inspeção por parte do Corpo de Bombeiros, teste de carga, todas as precauções necessárias para a segurança e a partida liberada. Este ano, a diretoria reservou 10 mil lugares, 5 mil para a trasladação e os outros 5 para o sírio. As arquibancadas estão divididas em dois módulos. O A, que vai da Rua Oswaldo Cruz até a Rua da Paz, e o B, que vai da Rua da Paz até o início da Avenida Nazaré. Para o sírio 2015, a diretoria da Festa de Nazaré trouxe uma novidade. A venda dos ingressos que dão acesso às arquibancadas serão feitas exclusivamente pela internet. A diretoria já vinha estudando essa possibilidade de fazer a venda online em virtude da segurança, não só da diretoria em face da movimentação de dinheiro que ocorria no dia da venda, como do próprio interessado. E a grande concentração de pessoas na compra desses ingressos no dia anterior, e como a demanda é bem maior do que a oferta, nós não tínhamos todos os ingressos para aquelas pessoas. Então, eu acho que com essa modalidade de venda através da internet, vai oportunizar até mesmo para as pessoas que vêm de fora, que chegam já praticamente às vésperas do sírio, de elas terem também essa oportunidade de comprar o ingresso pela internet. A pessoa que deseja adquirir um lugar na arquibancada deve ficar atenta a algumas orientações. Terá que acessar a partir de zero hora, deste sábado, o site www.showebola.com.br ou acessar mesmo o site da diretoria, que é www.siriodenazaré.com.br que estará o link da empresa que foi contratada para comercializar estes ingressos. Segundo a diretoria, a nova forma de vendas vem coibir a ação de cambistas. Por isso, cada pessoa só pode adquirir três ingressos. Cada pessoa, cada CPF, pode adquirir até três ingressos. Esses ingressos estarão todos identificados. O acesso para as arquibancadas, no dia da tradação ou do sírio, ela será feita mediante a apresentação de um documento de identidade daquele comprador. Mesmo com a venda online, a gratuidade para idosos acima de 60 anos e deficientes físicos será mantida no estacionamento da Praça Santuário. A gratuidade para os idosos será feita, a entrega dos ingressos será feita no dia 7, às 7 horas, lá no estacionamento da Basílica, no Arraial de Nazaré, nos moldes dos anos anteriores. Desde 2012, que a diretoria da festa de Nazaré ficou responsável pela venda dos ingressos das arquibancadas. E tudo é feito de forma especial para que os fiéis possam acompanhar cada momento das procissões. Com certeza, uma vez montada e as pessoas com seus ingressos, são 5 mil lugares para a tradação, 5 mil para o sírio, então a gente certamente terá uma festa bonita neste sírio 2015. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Parintins, município do Amazonas, o dia será de sol com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 35. No município de Carutapera, no estado do Maranhão, a terça-feira será encoberta com nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31. Em Nova Timboteua, no estado do Pará, o dia será encoberto sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 33. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar enviando a foto do que de bom você acha que nós temos por aqui. O WhatsApp é o 988023444. Nós temos mais fotos, né Larissa? Isso mesmo, Marcos. É bom a gente ressaltar que quando a gente fala de Belém, a gente não fala só das nossas riquezas de pontos turísticos, do nosso patrimônio, mas também da nossa gastronomia. Algumas fotos que a gente vai ver agora, elas falam justamente sobre isso, sobre todo o potencial gastronômico do nosso estado do Pará, principalmente aqui de Belém. A gente vai ver a foto da Maria Helena, ela é do bairro dos Jurunas e ela está na foto almoçando peixe frito com açaí. A gente sabe que para muito paraense não pode faltar o tradicional açaí, principalmente com peixe frito na hora do almoço. A gente também vai ver a foto da Maria Inês Reis, ela está tomando tacacá no Vero Peso. Tomar o tacacá também sempre naquele final de tarde é bem tradicional aqui na nossa capital paraense. Isso, a imagem é no Vero Rio. Vamos lá, agora a gente vai ver uma outra foto, só que agora do pôr do sol na Praia do Farol em Mosqueiro. A gente recebe muitas imagens da ilha de Mosqueiro, porque é um ponto turístico muito bonito da nossa capital, onde é possível captar imagens assim belíssimas, né? Como essa que a gente está vendo aí. Outra imagem que a gente vai ver é da Praça do Alberto Ramos. Na Marambaia. Isso, que está o Ionã e a Iara. O bairro da Marambaia também fica um pouco mais distante do centro da nossa cidade, mas é onde fica a paróquia de Jesus Ressuscitado. Agora a gente vai ver a foto da Tânia Oliveira, ela está no Mangal das Garças. E, curiosamente, tem uma garça junto com ela na imagem, né? Quer dizer, a gente vê o farol do Mangal das Garças ao fundo, é uma foto também bem bonita. Agora a gente vai ver a Tarsília Pimentel, ela está na Basílica de Nazaré. Todos nós, né, Marcos, que estamos nos preparando aí para essa grande transmissão do nosso sírio. E é um momento bem oportuno. Os fiéis também estão frequentando cada vez mais a Basílica, todas as missas. A gente pode ver o Glória no fundo da imagem, com a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. A Tânia fez questão de registrar. Agora a gente vai para a foto da Thais Betânia e da Maria Sofia. Elas estão no Shopping Pátio Belém. No período de sírio de Nazaré, também os shoppings da nossa capital são muito visitados, né? E a gente vê a família completa nessa imagem. Você que também quiser enviar sua foto para a gente, pode participar através do nosso WhatsApp. Toda segunda e sexta-feira a gente mostra suas fotos aqui enviadas para a gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Clarissa. O sírio cada vez busca a participação de todos os devotos e principalmente de quem precisa de atenção especial, como os cadeirantes. E pensando nisso, a guarda da paróquia de Cristo Rei, em Ananindeua, trabalha para dar melhor acessibilidade a essas pessoas. O sírio é uma processão grandiosa que atrai milhões de devotos. Cada um traz no coração um pedido, um agradecimento, uma oração. Todos têm o direito de participar dessa grande festa. E para garantir essa acessibilidade, a guarda da paróquia Cristo Rei realiza um importante trabalho. Nós fomos convidados primeiramente para participar do sírio, para dar apoio ao grupo do apostolado da oração. Infelizmente, nós não conseguimos obter sucesso no ponto de encontro. Mas, nesse exato momento, nós encontramos com um grupo de cadeirantes do Alstar Rodas. E se apresentamos ao seu coordenador, que nos recebeu com grande afeição. E nos colocou à disposição para nós fazermos o cordão de isolamento dos seus membros. A partir daí, nós estamos com essa função no sírio de Nossa Senhora Nazaré, dar acessibilidade a esses nossos irmãos cadeirantes. José Roberto participou pela primeira vez, no ano passado, do cordão de isolamento dos cadeirantes. Uma experiência que vai levar para a vida toda. Foi uma honra, porque a guarda em si, como nós aprendemos, é São Leis Orione e só a caridade salvar o mundo. Então, foi uma honra servir ao Alstar Rodas, que é aquele grupo de cadeirantes, e fazer com que eles cheguem até o final da procissão em si, porque é uma forma de nós ajudarmos e nos ajudar ao mesmo tempo praticando a caridade. A guarda da paróquia Cristo Rei faz o cordão de isolamento de cerca de 40 cadeirantes durante a procissão do sírio, que leva mais de 2 milhões de pessoas às ruas de Belém. Um trabalho essencial e importante de serviço ao outro. Um exemplo a ser seguido. As pessoas que nos observam, os outros jovens nos observam, é legal isso, porque a gente serve de exemplo, de certa forma. Então, isso é muito bom. E o que a guarda nos ensina é ser exemplo. Felipe também participa do cordão. Uma das dificuldades desse processo para ele é o excesso de lixo descartado na via, que machuca quem usa cadeira de rodas. Os que distribuem água não têm meio que a obrigação de pegar as gafas, mas sempre que for, pode pedir para um guardar, justamente para não ficar jogando no chão. Não impede só a passagem de quem está em cadeira de rodas, quanto quem está andando também. Pode pisar, escorregar, cair, se machucar. Pode causar algum acidente lá. Como as pessoas também que andam de joelho, jogam papelão assim, pode machucar o joelho, dando em cima da tampinha. A guarda da paróquia de Cristo Rei tem uma relação importante com o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Aqui é um dos pontos de parada da sexta-feira, quando acontece o traslado da imagem de Belém para Nanindewa. A guarda vem da equipe de acolhida dos romeiros do sírio. Nós trabalhávamos com uma equipe de dez pessoas, né? E dessa equipe foi que nasceu a guarda. A equipe de acolhida tem sete anos, a guarda cinco anos de atuação na paróquia. A guarda foi criada justamente no sentido de servir, né? A questão, na questão do sírio. A questão da entrada da imagem que acontece todos os anos aqui na paróquia. O trabalho realizado por essa equipe é de formação de jovens e de serviço ao próximo. Nós temos no total de três formações, sendo duas teóricas e uma prática. A primeira formação acontece sobre Nossa Senhora, quem é Maria, como Maria aparece na vida do jovem, principalmente na Igreja Católica, e a gente já começa também a fazer o trabalho em cima do terço de Nossa Senhora. A segunda formação são os trabalhos que são efetuados principalmente na sexta-feira do Translado Belém Ananideua, que ela vem nos visitar na nossa paróquia. Sobre o nosso legado deixado por nosso Padre Lote, que sempre conversa com a gente e sempre dá as formações sobre as condições que São Luís Orione sempre colocou para a juventude. Só a caridade salvará o mundo. Então é isso que nós colocamos, é essa vivência orionita que trazemos também para o sírio de Nazaré. E vamos continuar falando sobre o sírio de Nazaré, que são muitas as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. E neste final de semana, aqui em Belém, diversas instituições realizaram procissões. A Polícia Civil prestou sua homenagem à Rainha da Amazônia em mais um sírio da instituição. Amanhã começou o especial na Delegacia Geral da Polícia Civil. Muitos servidores e seus familiares, além da comunidade no entorno da instituição, se reuniram para participar da missa celebrada pelo Padre Francisco Assis. Nós que estamos nos preparando para a maior festa mariana do planeta, que é o sírio de Nazaré, nós precisamos procurar, configurar cada vez mais a nossa vida à vida de Maria. Uma vida pautada pelo amor, uma vida pautada pela misericórdia, uma vida pautada pelo perdão. Após a celebração, os participantes realizaram uma caminhada com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas da capital e seguiram rumo à Basílica Santuário. O sírio da Polícia Civil é um momento onde os servidores prestam homenagens à Virgem de Nazaré. É com muita alegria que nós participamos deste momento. O sírio da Polícia Civil foi iniciado em 1999. Na época, o Delegado Geral e o Delegado João Moraes. Então, como os servidores da Polícia Civil, no dia do sírio, eles estão, a maioria, trabalhando, fazendo a segurança pública no sírio, não podem acompanhar como gostariam, então foi criado este momento. E cada ano, ele vai aumentando mais o número de participação dos servidores, a comunidade, os familiares dos servidores. Esta é a 17ª edição do sírio da Polícia Civil, que trouxe como tema Maria Mulher Eucarística Ensina-nos-a-Servir, em alusão ao sírio de Nazaré 2015 e o trabalho dos servidores. O tema do sírio deste ano, de Nazaré, Maria Mulher Eucarística. A Polícia Civil fez uma junção do tema do sírio da Polícia Civil com o tema da campanha da fraternidade deste ano, que era o Vim Para Servir. E o nosso tema este ano é Maria Mulher Eucarística Ensina-nos-a-Servir. Até porque somos servidores públicos e temos que servir bem ao irmão, à comunidade e quem nos procura. O sírio é um momento de muita devoção e fé. A importância maior é o congraçamento entre os servidores, familiares, parentes, amigos. Nós que passamos o ano todo impunhando armas, hoje a gente impune o terço, impune o livro de oração, para reverenciar Nossa Senhora, pedindo proteção, paz, é tudo o que nós queremos. E esse é o momento da gente se confraternizar com o povo, com a nossa comunidade, e nos preparando, mostrar para a sociedade que nós estamos preparados para o Congresso Eucarístico, que o nosso tema também é Maria Mulher Eucarística Ensina-nos-a-Servir. E a Polícia Civil, ela está a cada dia servindo a população, e a gente procura servir com amor, com dedicação, como Maria serviu a Deus. Creio que é um momento muito rico, não só para a Polícia Civil, mas também para todos os devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãe, nossa rainha. Fazendo parte da programação do Círio e da Polícia Civil, os coordenadores arrecadaram alimentos com a finalidade de ajudar a Casa de Plácido durante o Círio 2015. Nós visitamos mais de 45 unidades da Polícia Civil. Nesse período nós coletamos, fizemos que os doadores doassem alimentos não perecíveis, medicamentos ou material para curativos primeiros socorros. Esses alimentos, esse material, será doado à Casa de Plácido agora nessa próxima quinta-feira, que é uma forma dos servidores da Polícia Civil colaborarem com os romeiros que vêm chegando em Belém e são acolhidos na Casa de Plácido. E nós fazemos, já é o sexto ou sétimo ano que nós fazemos a doação. E a Marinha também realizou o Círio Naval. Nem o calor da manhã de domingo desanimou a caminhada. Pelo contrário, o sol aqueceu o corpo e o louvor à alma. Essa foi a homenagem da Marinha à Nossa Senhora de Nazaré, que acontece todos os anos e atrai cada vez mais devotos. É uma experiência ímpar, cada vez mais preparando-nos para o Círio de Nazaré, nessa 12ª edição do Círio Naval, quando a Paraca Militar de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, a Família Naval, a Marinha do Brasil se reúne para honrar, para louvar, para bem dizer, aquela que também é a Senhora das Águas, a Nossa Querida Nossa Senhora e a Nossa Senhora de Nazaré. Pelo caminho, pequenas homenagens, casas ornamentadas e pessoas pedindo a intercessão da Virgem. Há dois anos, Paulo se reúne com a família na frente de casa para agradecer. A gente só tem que agradecer saúde, família unida, é mais agradecimento. Nós já temos muitas bênçãos, então não tem que pedir mais, é só agradecer. São 4 quilômetros de uma caminhada que sai da Vila Naval do Marex, rumo à Paróquia Militar Santo Amaro. Uma caminhada que cresce ao longo dos anos. Essa é a 12ª edição e esse ano trabalha o tema do sírio, que é Maria Mulher Eucarística, com essa alegria de Igreja Unida. O tema é trabalhado exatamente paralelamente àquilo que a Arquidiocese de Belém nos propõe. Então esse ano nós também estamos trabalhando, Maria Mulher Eucarística, para mostrar exatamente essa comunhão que há entre Jesus e Maria, essa comunhão que há entre todos nós, porque somos igreja, somos felizes, somos igreja e somos todos juntos e todos unidos. A devoção à Mãe de Deus aproxima. Ana Beatriz está na caminhada pagando uma promessa que fez pedindo a saúde da mãe. Além de levar as fitas e o pequeno barco de Miriti, voltou a frequentar a catequese. Acabei encontrando amigos muito legais, está sendo muito legal. Agora em novembro eu vou fazer minha primeira comunhão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, pode enviar para o WhatsApp 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!